Naquela época era difícil, a gente trabalhava, como falei com você, como um condenado. Começava de manhã para o laboratório, lecionava à noite, era diretor da escola, antes de ser diretor da Quintino Vargas, foi pelo menos que eu passei a ser diretor do Quintino Vargas, mas era diretor do particular, eu era o carregador de piano, era diretor isso, diretor aquilo, caia tudo em cima, diretor financeiro, a coisa era brava, mas com uma satisfação terrível, tinha auxiliares, professores espetaculares, Dona Vandis Caxeta, Dona Vandis Caxeta, Dona Vandis Caxeta, que hoje está em Brasília, aposentado pelo Banco Central, então era uma felicidade, porque todos se dedicavam com muito amor, sabe? Namorei um ano, o meu sogro saudoso de Gabriel Braga, já não vive mais entre nós, falou a praxe aqui no interior, doutor, toda cerimônia, é um ano para namorar o noivado e o casamento, eu falei, eu não vou casar com um ano, senhor de Gabriel, porque eu quero construir a minha casa, eu comprei o lote do falecido do Antuí, onde eu moro até hoje, ao lado do fórum, me criticaram, que ali era um curral, era um curral ali, de boi e cavalo, do falecido Tião Mendonça, sogro do Boto Rio Rosário, comprei e falei, aqui vai ser o melhor lugar de João Pinheiro, ninguém acreditava, era pasto ali, tudo cheio, não tinha rua, o prefeito abriu a rua ali onde eu dou a toca, esquina de capitão Sancho, com o João Cordeiro, era fechado, tinha um muro, ele abriu para botar passagem para a minha casa, e eu comecei a construir, a dificuldade, consegui construir minha casa com três etapas, era difícil, quando acabei de construir, marquei meu casamento, meus amigos, colegas de faculdade, professores, padrinhos, vieram me prestigiar, na saudosa igrejinha da Líde Santana, né, antiga onde hoje é a prefeitura, e me casei, quando já tinha o Marcelo com cinco anos, apareceu essa traição, como eles falam, né, que me segurou em João Pinheiro, para a felicidade minha. Além do Marcelo, quem foi vindo? Aí veio, depois a Renata, que é minha colega, bioquímica, né, Renata, veio a Denise, doutora Denise, que era cirurgião dentista, e a Caçula Michele, cirurgião dentista também, um homem e três mulheres, né. Eu tinha um sonho muito grande também, depois vou falar, que era ter um hotel. E fala do seu sonho? Eu sou agora uma pessoa magnífica, um sonho muito honesto, trabalhador, homem que lutava diariamente, né. No início ele tinha aquela desconfiança, mas eu fui abonado pelo meu primo, doutor Nassim, porque ele não queria nem deixar namorar não, aquele tempo era duro, rapaz. Era complicado frequentar a casa do namorado. Ele segurando a barra, mas quem é esse, doutor? Ele é meu primo, eu trouxe ele de Belo Horizonte, e tal, e tal. Aí ele concordou que o namorado seria dele, uma felicidade minha, né. E onde, dentro de dois anos, nós fizemos as nossas núpcias, né. A primeira núpcia que aconteceu no Clube Piereço, aqui na praça, o povo não casava em clube, né. Eu era diretor social do clube, fundador do clube, junto com o doutor Adolfo, que era médico, e o Levi, que era gerente do banco. E eles perguntaram, a dona Naná, que é tia da Havana, do Zé Carneiro, o que é que você não casa no clube? Ah, mas não usa. Não, você vai casar. Nós fizemos uma festa da rouba, né. Foi a primeira festa em clube. A sociedade, a alta sociedade, que apareceu, meu sogro caprichou, como diz o outro, ele matou várias vacas, desfile de doce, de bombom, uma coisa apoteótica, vamos dizer assim. Um casamento que ficou na história, sabe o que é? E a turma vibrou, e a gente mais ainda, por causa dos amigos que vieram de Belo Horizonte, e a gente, graças a Deus, em 65, nós nos casamos no dia 3 de julho de 65. Hoje, em julho, agora, passado, são 35, 46 anos de casado. E 48 anos de João Guerreiro. Quem foi o padre? Hein? O padre. O padre foi o freador. Aliás, o freino Alberto. Foi o freino Alberto. Na igreja? Aliás, não foi o freino Alberto, foi aquele freio... Como é que chamava? Mas lembrava que ele morreu já, senhor. Agora mesmo eu lembro o nome dele. Foi antes do freino Alberto. Foi da igrejinha antiga? Da igrejinha aqui, da antiga igreja. Hoje tem a réplica dela lá, né? Se fosse hoje, eu acho que o povo não teria deixado tirar aquela igreja dele, não. Hoje, na atualidade, eu acho que o povo não aceitaria, sabe? E o Alberto. Mas... Eu acho que o povo não aceitaria, é uma raiva. Eu acho que o povo não aceitaria.